Oi pessoal, estamos aqui na cidade de São Miguel, estou aqui com o meu irmão Estou com o Nicolas, fala oi Nicolas Tá com vergonha com a Manu Eu vim hoje aqui conferir o ensaio aqui do evento que vai ter na igreja do meu irmão A igreja é Batista Renovo, aí vai ter várias coisas lá dentro, vários ensaios E a gente vai dar uma olhadinha lá e vocês vão com a gente, então bora lá Gente, agora são quase 8 horas, a igreja é aqui, vocês não vão conseguir ler o nome, né? Mas ali atrás tem o estúdio, né Nersu? É, ali seria o prédio da igreja É o prédio da igreja onde vocês Tem várias salas, tem a cozinha lá em cima, tem as outras salas para o pessoal estar ensaiando E o estúdio fica ali também, próximo ali, mas a parte de trás da igreja É o quê? Quase 3 andares? 4? São 3 andares Ah, que legal É, já está escuro, gente Estamos aqui na cidade, é de São Miguel, Arcanjo, então vamos lá, gente Esse aqui, gente, é o evento que vai ter aqui na igreja, olha Festa dos Tabernáculos, o peregrino, 21 anos adorando junto Faz 21 anos que tem esse evento? Na verdade, esse é o quê? Esse é o 21º ano Nossa, quantos anos, né? É bem... Que eu estou participando desde o décimo Nossa, que legal Eu estou desde o décimo, desde a décima festa Todos? Todos, né? E cadê essa aqui? Essa aqui é uma leitora, né? Fala oi Oi Tá tímida, né? Cadê sua amiguinha que estava com você aquele dia? É, ela está lá? Gente, estamos aqui, olha, com um monte de... não, pode falar Está com um monte de... quem é você? Nicolás O Nicolás, é, o meu sobrinho A gente está aqui, o pessoal ali, eles estão no... aqui é o estúdio, né? Da igreja, o pessoal está ensaiando ali, olha E aqui tem um monte de crianças, meu Deus Né? Vocês assistem o vídeo? Sim Né? Sim Assim? Olha só que bonitinho Aí o pessoal agora vai... eles estão ensaiando aqui Aí depois tem o quê? Tem o pessoal da dança Olha E o teatro está lá embaixo O pessoal da dança está lá embaixo Não, está lá em cima Está lá em cima E o pessoal da dança está lá embaixo O do teatro está lá embaixo Não, o da dança está lá embaixo O da dança está lá embaixo E o do teatro está lá em cima, né? Olha só O meu irmão ali O meu é embaixo De cartola ali É, vai ser bem legal, gente O pessoal vai ter teatro, dança, né? Vai ser no clube do Caicão Um monte de coisa, né? Aí eu vou mostrar pra vocês depois as outras coisas, né? Vocês vão levar a gente lá? Sim Sim? Ah, então tá bom Não vai se perder aqui, né? Você quer Você já vem? O pessoal está todo de cartola Que chique, hein? Que chique Né? Tá aparecendo até o... O Chacrinha aqui, ó O Chacrinha Olha, eu tenho medo de escrever Agora o pessoal está ensaiando ali, gente, olha As mãos estão ali Como é um estúdio, fica bem abafado, né? Que a gente está do lado de fora aqui do estúdio E a criançada está tudo bagunçando aqui, né? Né, Nicola? Vocês estão tudo bagunçando aqui, né? Ó, vocês estão bagunçando Você sabe cantar? A música está tocando? Sabe? Tem um pessoal aqui Ah, tem mais gente aqui no cantinho, né? Escondidinho Aí tem o pessoal aqui Aí tem o pessoal sentado aqui também Os cantores Os cantores, né? É Gente, aqui tem um pessoal que está fazendo... É o teatro, né? É Vai ter o teatro aqui Você sabe o nome da peça? Sim É o peregrino Ah, o peregrino Ah, por isso que eles estão ensaiando ali, né? Gente, que cheiro de churrasco é esse? Não, que gostoso Olha aqui Ah, daqui dá pra ver a praça ali, né? Sim A igreja católica ali E aqui dá pra ver a cidade Cidade de Samiguel É luz, luz, luz Né? Muitas luzes Muitas luzes E esse cheiro de churrasco, né? Que gostoso Na verdade, vocês estão presos Jesus disse Eu sou a verdade Verdade é a vida Ninguém vai ao pai Se não for por mim Olha, olha Uau, olha 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 Aqui tem todas as meninas que estão ajudando a gente Que bonitinho É um teatro É um teatro, é um teatro, Malu É? É É um teatro É Aí a história vai pra ela te falar Ah, tá Uma que você ajuda o Mauro Tudo bem? Aqui é a nossa Aqui está a dança Tá Vamos lá Aqui está Aqui está O grupo Olha Eles estão só E aqui é onde tem o culto, né? Eu também É, aqui tem o culto E o pessoal lá está ensaiando, né? Tá, vamos esperar eles de boa sala pra gente ver, né? Gente, voltamos e depois Aqui é o povo Aqui, ó Tá escuro, gente Tá tudo escuro aqui A gente veio comer um lanchinho aqui no... É de dog? Morrendo de fome Nossa E minha voz está terrível, gente Horrível E o meu lanche chegou E o de vocês não É legal, gente Eu tenho que ir atentando Eu também Eu também O de vocês não Olha O lanche é do... Scooby-Doo Quem é aquele ali, Nicolas? É o Scooby-Doo? É? 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 Gente Eu mordi algumas bites Porque eu esqueci de filmar quando veio Mas o meu é um hot dog E o da Manu também E o do Niflas também E o do meu tio também Só minha mãe e a gente salada Tá bom? Música E o do meu tio também Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho